Música Você vai ouvir, Cacu capítulo 15. O que Deus espera de nós. Pregada na manhã de domingo, 1 de junho de 2003. Em Loco de Jor, Abidjan, Costa do Marfim. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único, profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Para a salvação da nossa geração. Cacu capítulo 15. O que Deus espera de nós. Quando nós descobrimos a incontestável verdade prometida para o nosso tempo, o que nos resta, é carregar esta verdade em toda parte onde um filho de Deus possa estar, seja ele rico ou pobre, longe ou perto. Deus que é justo, não permitirá que entremos no paraíso sem nos cobrar pelo sangue deles. Se o ser humano é sagrado como diz a lei dos homens, a alma é ainda mais. Uma grande obrigação nos imposta. A ordem de Mateus 28, versículo 19. Não é para tratados ou livros, mas para algumas pessoas, nós. Um livro não pode responder a uma pergunta. Vocês veem, quando Deus viu que a raça humana estava indo diretamente em direção à perdição, ele abandonou a sua divina majestade e a sua glória. Para oferecer-se em sacrifício por nós, a fim de que possamos ter a vida eterna como ele. A maior coisa que Deus deu ao homem é a sua própria vida. Contudo, sentado no meio dos anjos, se ele não descesse, ele permanecia sempre Deus. Mas ele fez isso para que nós tivéssemos também a vida eterna. A congregação diz, amém. Contudo, o que o homem chama de glória e o que o impede de se colocar ao serviço de Deus. Eu não sei. Em Mateus 4, versículo 8 a 9, Satanás propôs a totalidade a Jesus, mas ele a rejeitou. É por isso que nós não nos intrometemos em política. Quando um homem pretende servir a Deus, procura saber a autenticidade do seu chamamento, a sua comissão e o seu mandato, antes de procurar saber se o que ele fala, ou o que ele faz é correto. Quando Deus não mandou um homem na terra, ele não pode reconhecer os esforços. E até as boas coisas desse homem. O facto de pregar a verdade não significa nada, porque o próprio diabo conhece a palavra. A congregação diz, amém. A vontade perfeita de Deus, era que um profeta liderasse Israel, em vez de um rei. Mas Israel pediu um rei. 1 Samuel 8, versículo 4 a 7. Deus não fala por meio de um rei, mas por um profeta. Antes da morte de Samuel, ele tinha que ungir um profeta no seu lugar. E se o advento de um rei designado pelo profeta mensageiro, não é a vontade perfeita de Deus, não é um presidente eleito por homens, que o será. A congregação diz, amém. Em 2 Reis 22, versículo 11 a 14. O rei Josias, enviou o sacerdote Uquias, e o escriba Acão, para o profeta para inquirir a cerca da palavra de Deus. Em 2 Crônicas 20 e 20. Rei Jeusafá, diz a Israel, acreditam em Jeová seu Deus, e serão fortalecidos. Acreditam nos seus profetas e prosperarão. Um cristão, é como um soldado que é chamado para morrer pela sua pátria um dia, se necessário. O dia em que a chamada sua para passar ao ataque. Tudo sobre a terra não tem nenhum sentido. Não é somente o seu dinheiro ou a sua casa que está em jogo, mas a coisa mais preciosa que ele tem. A sua vida. É por isso que vocês têm que estar prontos quando o general chamar. E isso nem é dentro de um mês. Nem dentro de um ano. Mas hoje. A Bíblia e a visão confirmam isso. É por isso que na visão de 1993, vocês veem o cordeiro que é o símbolo do sacrifício. Esta visão tem sido agora interpretada, com excepção das duas pombas, que são as duas pessoas sobre as quais o verdadeiro Espírito de Deus descansa, e que podem vir unicamente para me dizer qualquer coisa. Eu não sei em que momento, mas eu saberei que é da parte de Deus que eles veem. Como eu vi na visão. Vocês veem, e de acordo com Atos 16, versículos 6 a 10. O Espírito Santo coordenará este reavivamento no campo da missão. Tudo tem que cair em linha com o plano da perfeita vontade de Deus. Se não, é até mesmo um pecado. E eu reconheço que se ele me chamou, então ele me conhecia antes da fundação do mundo. E ele conhecia as minhas capacidades. Quando ele deu as chaves do reino a Pedro, ele sabia quem Pedro era. Como essa mensagem alcançará os confins da terra. Ele o sabe. E são aqueles que têm essa fé de Josué e Caleb, que entrarão. A congregação diz, amém. O que o livro de um pastor batista pode trazer para mim se não for para ser um bom batista. Quando a leitura da Bíblia foi interdita pelo Papa Inocente III, que propósito o diabo queria alcançar. É o mesmo propósito que ele tem alcançado hoje por outros meios. A fim de sujeitar as pessoas à sua vontade. Enquanto deixa a Bíblia em suas mãos, ele lhes tem dado um número infinito de interpretações. Uma maneira batista. Uma maneira pentecostal. Uma maneira testemunha de Jeová. Adventista, Nazarena, Ana Batista. Alcançando exatamente e completamente o mesmo propósito. Um filho de Deus preocupado acerca da salvação e da vida eterna. Investigará mesmo aos minores detalhes. Para saber o que é o cristianismo. Um rato não pode ser domesticado. Um filho do diabo mesmo em contacto com a verdade. Permanecerá o que ele é. Um filho de Deus em contacto com a falsidade. Fará perguntas a si mesmo até que lhe seja esclarecido. Amém. Vocês veem? O fundo clama o fundo. A congregação diz. Amém. Entre 1540 e 1770, nove milhões de cristãos foram queimados vivos, enterrados vivos, decapitados, não pela Roma pagã, mas pela Igreja Católica Romana. Por quê? Em 1415, João Luz, reitor da Universidade de Praga, foi queimado vivo na fogueira. Por quê? Em 1384, Jory Cliff, um professor em Oxford, foi queimado vivo na fogueira. Por quê? A Inquisição estabelecida em 1229, pela Igreja Católica Romana exterminou completamente os albigenses. Por quê? No mês de agosto de 1572, numa única noite, 70 mil cristãos foram massacrados em Paris e em província. Por quê? Porque todos esses se opuseram ao que você chama de igrejas hoje. A congregação diz. Amém. Eles opuseram-se aos ancestrais dos vossos líderes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Esses monstros cheirando pecados e culpas, anjos caídos, precipitados do céu, e contra os quais a condenação não para de clamar. Esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, que estavam seduzindo aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Aqueles que não sabem que a obra de Deus é reconhecer, e escutar aquele que ele enviou, segundo João 6, versículo 28 a 29. A congregação diz. Amém. Eu fiz algumas pesquisas sobre cada apóstolo, ponto por ponto, e embora eles estivessem dispersos, eles defenderam a mesma doutrina. Depois deles, os seus discípulos defenderam a mesma doutrina, até que a perseguição os levou. Vocês não podem seduzir um filho de Deus. E as pessoas chegam a dizer, que o espírito que age nessas igrejas batistas, assembleias de deuses, pentecostais e outras, é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Se afirmarem que o espírito que atua sobre Caim, João Ashtém, Teddy Jacques, Doggy Bachelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, e Shizoy Akilomé, é o Espírito Santo. O que dizer do espírito que atua sobre o fetichista tradicional de África? Se afirmarem que o espírito que atua sobre Davi Orr, Emmanuel Macandioa, Hubert Angel, Tibi Josua, Davi Edepo, Alberto Mutesi, Claudio Freidzon, e Dante Jebel, é o Espírito Santo. O que dizer do espírito que atua sobre as ordens místicas, a Rosa Cruz, a maçonaria e outros? Se afirmarem que o espírito que age sobre Tom Osborne, Maurice Serullo, Benin, Manasseh Jordan, G.C. Jackson, Jonah G.I., Patti Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parneau, Alejandro Bulon, e Guilherme Maldonado, é o Espírito Santo. O que dizer do espírito que agita os hindus por aí? Eu não quero que os filhos de Deus durmam com aqueles que não foram nascidos para se arrependerem. Quando vocês veem a igreja quadrangular, uma igreja antiga de 1922, que batiza de uma certa maneira, e uma outra igreja que batiza de uma outra maneira, e ambas são encontradas na mesma federação de igreja. O que um filho de Deus vai fazer lá? A igreja dada a sua introdução com João Batista e os apóstolos, e o seu desenvolvimento na história, não tem nada em comum com a que vocês chamam de igreja hoje. Seria muito fácil colar um corpo batista a esta cabeça, e seduzir um filho de Deus com isso. Você não pode colocar a cabeça de uma mulher num corpo que não é dela. E persuadir a sua criança que esta é a sua mãe. Ela verificará os nomes, a altura, a cor da pele, a idade, e todo o resto. Isto é que os filhos de Deus sempre farão. Milhares de igrejas, mas a Bíblia diz que os escolhidos não serão seduzidos. Amém. E é por todas essas coisas que Deus nos chama no campo da missão. Por quê? Afim de bloquear a sedução, e desvelar o diabo em todos os seus truques. A congregação diz, amém. O último e supremo chamado de Deus, sua para todos os cristãos e cristãs. Se vocês têm os apóstolos por paz, e se vocês pretendem andar nos traços deles, então, recebam esse chamado como uma voz sonora nos seus corações. Pouco importa quão duro ele seja. E se nós somos ricos é para a progressão da palavra. Deus já não nos chama para permanecermos entre as quatro paredes, mas no campo da missão. Este é o tempo em que a verdade deve ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa de campo em casa de campo. A boa nova do reino do nosso tempo deve ser pregada aos doentes, aos pobres, aos ricos, aos enfermos e a todos os habitantes da terra. Com a força, os meios e as capacidades que vocês têm, agem para a progressão da palavra. Não façam cálculos. O próprio Deus de Elias que conduziu os nossos pais, os apóstolos e os discípulos. Conduzir-vos a... A congregação diz... Amém. Em 1415, João Rus, um reitor de uma universidade, demite-se. Torna-se o discípulo de um pequeno pregador cujos escritos ele recebeu. Depois sendo concebido com a doutrina, ele foi de lugar em lugar, pregando o que as pessoas chamaram de heresia. E que era na realidade a verdade que ninguém podia contradizer. Até que ele foi queimado vivo. Desde os apóstolos até João Wesley. Eu não vi nenhum homem de Deus limitar o seu ministério entre quatro paredes. Vão por toda parte. Seja um terreno católico, muçulmano, evangélico, animista, pregam em toda parte. Vocês não têm que pedir permissão de ninguém. Este foi o caso de pregadores, nobres durante esses mil e novecentos anos. Vocês veem? Pessoas pensam que elas são cristãs quando elas não são. E é isso que nós estamos condenados a lhes dizer de acordo com Ezequiel 33 versículo 1 a 9, mesmo se eles chamam a isso julgamento. Nós não somos responsáveis pelas reações deles. Deus advertiu Caim, sabendo que ele mataria Abel. No Antigo Testamento, Deus fez isso pelos profetas, ao preço do sangue deles, na igreja. Ele não fez isso nem por anjo, nem por ele mesmo, mas pelos cristãos, que somos nós, primeiro, pelos nossos pais os apóstolos e os discípulos, e agora por nós. É o que Deus tem feito sempre. E isto não é uma coisa nova. E é por isso também que eu vos imploro, que vocês não coloquem o carnal antes do espiritual. Os filhos do diabo preocupam-se com aquilo que eles serão na terra, até mesmo sobre o que os seus cadáveres serão depois deles. Não os imitem. Se vocês devem receber o tratamento de um cão e forem para o céu, não recuem. Se vocês estão a ansiar pelo céu, e que reconhecem que é o Deus Todo-Poderoso que falou comigo em 24 de abril de 1993, recebam isso como uma chamada do próprio Senhor Jesus Cristo. A congregação diz, Amém. Deus entregou-se a si mesmo por nós, e é com uma razão justa que lhe pede a nossa vida. Vamos morrer pela terra, e vamos viver pelo céu. Emprestando para Deus o que lhe nos deu, não deve ser considerado como um sacrifício demais. Vocês veem? Eu não paro de dizer, que para uma nova mensagem como esta, uma congregação, especialmente na cidade, não pode passar mais de três meses sem conversão. E se uma congregação não avança, a pessoa culpada é o cabeça. E se isso persistir, ele deve aceitar em sentar humildemente, por si mesmo. Eu voltarei nisso, mas, quanto a vocês os fiéis, lembrem-se da parábola dos talentos, e não sejam figueiras estéreis. Irmãos como irmãs, como a mulher samaritana, façam com que todos alçam esta mensagem ao seu redor. A congregação diz, Amém. Do mesmo modo, todos aqueles que têm meios materiais ou financeiros devem agir neste sentido. metendo as suas propriedades para a obra de Deus de acordo com Esdãs 1 versículo 5 a 6. Que Deus vos abençoe. A reunião terminou. Em vossas casas. Não se esqueçam de orar por mim. E que estando separados em carne, Deus nos mantém no mesmo espírito até que nos reencontremos. Amém. A mensagem do profeta Cacu Filipe está em mais de 100 pregações. Na versão escrita e áudio. E mais de 20 entrevistas em vídeo. Você pode baixá-los gratuitamente no site www.filipecacu.org ou na versão Android no Google Play. Agestão do profeta Cacu Filipe está em mais de 100 pregações. E aí Amém. Amém.